Aumentei, Pedrão, aumentei, Pedrão, aí tava um silêncio, deixa eu explicar primeiro, tava um silêncio, aí a Gabi falou 10 segundos, aí o Pedrão ligou a música, liga a música. Olha, sambando, gente. É que eu falei, Pedrão, foi uma música bem animada, porque é sexta-feira, né, ele caprichou, Pedrão, muito bom. Samba vocês também, Samba de Moraes, que eu sei que você é samba, tava bem com essa não. Ah, eu sei, mas é bom começar sexta-feira assim, né, Luquinha? Chega aqui, fica pertinho da gente, semana voou, é bom demais esse momento, a nossa bolha junto com vocês, não tem nada que pague nesse mundo. Só que antes de começar o programa de hoje, que tá muito fofo, muito fofo, bora lá, pra refletir um pouquinho? Às vezes a gente quer ajudar e acaba atrapalhando. Nem sempre é preciso você dar opiniões, porque cada um tem seu tempo, cada um tem sua visão, cada um tem um caminho na vida. E às vezes o seu silêncio é o melhor conselho, a melhor orientação que você pode dar. Vamos começar nosso bate-papo, o que que tem no programa hoje, Luquinha? Só um fato chocante, um dos homens mais importantes do Vaticano é indiciado por pedofilia e incerteza com passaportes, atrasa também pedidos de visto. Bora participar hoje do programa falando sobre nossos bichos de estimação? Tire suas dúvidas, então anote os nossos contatos. Quero lembrar você que tem sorteio hoje no Face, tá? É uma cesta com vários produtos, pra quem? Pro seu bichinho de estimação, que você ama demais. São produtos que a Polipet deu com muito carinho pra você, então, curtiu, compartilhou, você já pode concorrer. E vai tá rolando ainda até semana que vem um kit da Tovip, no nosso Instagram, arroba falando nisso band. Nessa fotinho você sabe passo a passo como você pode participar. Bora conversar sobre muito amor e cuidado hoje, dia de papo de sexta. Vou mandar um beijo pra Elaine e Cristina, que já tá aqui, tá cheio de gente aqui. E pra quem mais, você pode me dar um beijo especial, tem uma pessoa linda que tá assistindo a gente. A minha irmã, minha irmã Marília, a Lila, tá fazendo aniversário hoje, a gente te ama, Lila, de coração. Eu sempre digo que se Deus der a oportunidade, né, a gente não sabe realmente quais são os mistérios da vida, mas se existirem outras vidas, que volte na mesma família, é tudo igual, porque Deus não poderia ter me abençoado de uma melhor maneira. Deixa eu mandar um beijo pra ela também, um beijo, viu, Lila? Você é um ser de luz, amo muito você, viu, querido. Uma pessoa que é uma figura, né? Bom, será que eles sentem mais frio do que a gente? Será, Luquinha? Eu não sei, será? Eu não sei, porque a gente acha assim, né, o cachorrinho tá sempre protegido com pelinho, gatinho também, mas será que tem algum tipo de raça que sente mais frio que a outra? E os cuidados? Época de carrapato no frio. Carrapato transmite doença não só pros bichos, mas pra gente também. E ele tá aqui com a estrela, ela que é internacional, linda, maravilhosa, a nossa modelo. A Sophie, junto com o doutor Marcos Massal, veterinário da Polipet, ela tá gordinha. Tá, tá um pouquinho, né? Ela parece uma bolinha de pelo, viu? É, tá bonitinho. Tudo bom? Não, vai, bontê-lo aqui, viu? Fica à vontade. Olha a barriguinha, a barriguinha, Luquinha. Olha, ela faz a nossa, ela quer andar já. É, já quer. Ela já fez cocô no tapete. Já, já fez já tudo, tá certíssimo. Ela já desinfetou. A gente falou pra ela, fique à vontade. Ela ficou, isso mesmo. É bom porque já tira os capetas. Falar nisso, falar em tirar capeta, não tem nada a ver. Sempre que o doutor Marcos Massal vem, você sabe que tem um carinho, vou pedir pro Ismael mostrar pra gente, um carinho da Polipet, que é essa cesta recheada de produtos que tá sempre no nosso Facebook, né, Luquinha? Só tem tanta coisa aqui, só. Tem uns bichinhos pra seu cachorrinho brincar. Tem produto pra você limpar o xixizinho do cachorro. Tem até escova de dente e pasta dental especializadas pra cachorrinho. Pra eles. Muito legal, né? Muito fofo, né? Arildo Lopes, um beijo aí que tá ligado em Caraguatatuba, no litoral norte, ligado aqui. Beijo no coração. Vamos começar a aprender um pouquinho nessa época do frio, o que que acontece com o nosso cachorro, gato, papagaio, que bicho for. Doutor, eu queria começar fazendo alerta sobre os carrapatos. Por que carrapato dá mais no frio? Então, dá no ano inteiro, né? Mas no frio a gente observa que tem um aumento mesmo, né? Só que tem que tomar cuidado o ano inteiro, porque é um perigo, assim, bastante grande. O que que ele pode causar com os bichinhos, como a Sophie, por exemplo, essa fofa que tem esse pelo delicioso aí? O carrapato, além de causar um desconforto, chupar o sangue do animalzinho, ele pode transmitir várias doenças, né? Tem várias doenças muito perigosas, erliquiose, babesiose, né? São doenças que levam um risco muito grande para o animalzinho, então tem que tomar muito cuidado, né? Tá, e a gente não sabe quando o carrapato está contaminado ou não, viu, Luquinha? Pois é, eu já quero aproveitar e fazer uma pergunta também, não só minha, mas de muita gente sobre carrapato. Mas existem alguns produtos no mercado agora, doutor, que você aplica aqui atrás, né? Como se fosse no pescocinho do cachorro, né? Esses produtos, eles são realmente eficientes, eficazes? Vale a pena a gente investir? Porque tem gente comentando assim, às vezes o preço é um pouquinho alto, mas eles são eficazes? São produtos que têm um período de duração muito grande, né? Eles têm que durar pelo menos um mês, aí vale a pena o preço que se paga. Alguns produtos a gente sabe que têm menos eficácia, então cada dia aparecem produtos novos, né? Tem aqueles de nuca, tem coleiras, tem comprimidos, né? Então tem várias opções para combater esse bichinho. Ok, bom, você sabe que você pode participar aqui através do WhatsApp, ligar, tirar suas dúvidas, a gente já vai entrar ao vivo também com algumas pessoas. Agora, pelo Messenger, sabe aquela coisa do inbox, da mensagem do Face? Você pode acionar o vídeo e falar ao vivo aqui com a gente, de repente mostrar o seu bichinho. E Luquinha, estão pedindo para a gente fazer um sorteio diferente dessa sexta, para a gente sortear as pessoas que estão ao vivo no Facebook. Então a gente vai sortear no final do programa. Ah, perfeito. Quem estiver ao vivo participando e fizer pergunta para o doutor ao vivo, a gente vai divulgar quem faturou a sexta no final do programa. Aliás, uma sexta incrível para você que tem bichinho de estimação, vai te ajudar bastante a dar uns mimos para o seu cachorrinho ou para o seu gatinho também. Muito carinho para ele, tá? A gente para um pouco a nossa conversa aqui para ficar bem informada agora com Solange Moraes, a Daniela Lopes, também direto da nossa redação. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, deu um prazo de 10 dias para o presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, explicar por que não analisou os pedidos de impeachment do presidente Temer. A gente vai até a redação agora do Falando Nisso com a nossa linda repórter, Daniela Lopes, saber mais detalhes. Boa tarde, Dani. Muito boa tarde, Solange. Lucas e a todos que acompanham o Falando Nisso, pois é, viu, Solange, a decisão foi tomada após deputados da oposição entrarem com o mandado de segurança pedindo ao Supremo que obrigue Rodrigo Maia a analisar os pedidos. Ao todo, foram apresentados à Câmara 21 pedidos de impeachment desde 17 de maio, quando se tornaram conhecidas as delações da JBS. As informações dos delatores atingiram principalmente Temer e o senador Aécio Neves, que estava afastado do mandado parlamentar por ordem do STF. Cabe a Rodrigo Maia, na condição de presidente da Câmara dos Deputados, analisar os pedidos de impeachment do presidente da República. E se um desses pedidos for acolhido, será instalada então uma comissão especial na casa, Solange? Pois é, você falou muito bem sobre o Aécio. O Estado estava. Tem coisas que a gente não consegue entender o que acontece nesse país e eu não sei nem se a gente tem que entender. O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, hoje, nesta sexta-feira, derrubou o afastamento do senador Aécio Neves das funções parlamentares. Com isso, o Aécio pode retomar as atividades no Senado. Na mesma decisão, o magistrado negou um pedido da Procuradoria-Geral da República para prender o senador. Aécio havia sido afastado em maio por determinação do ministro Edson Fachin, relator da Laja Jato no STF, após as delações da JBS. A Procuradoria-Geral da República apontou o risco do senador usar seu poder para atrapalhar as investigações e havia pedido a prisão de Aécio. Parece que baixou aí, viu, Dani? Uma nuvem de bondade em todo o Supremo Tribunal Federal, que é o órgão máximo de justiça nesse país, que anda soltando, anda perdoando quase todos os investigados aí pela Lava Jato. A única coisa que a gente pode pedir é que Deus tenha piedade de nós. Parabéns, viu, ministro Marco Aurélio, por essa decisão. O Brasil aplaude de pé. Chega a dar nojo à justiça nesse país. Virando um pouquinho a página, Dani, um aviso ao trabalhador. Termina hoje o prazo para resgatar o abono salarial do PIS-PASEP referente a 2015. É isso, né? Isso mesmo, viu, Solange? Olha, cerca de 1 milhão e 600 mil brasileiros que têm direito ainda não realizaram o saque. Tem direito ao abono os trabalhadores inscritos no programa PIS-PASEP há pelo menos cinco anos, que tenham trabalhado com carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2015, com rendimento máximo de dois salários mínimos por mês. O governo faz o pagamento do abono salarial todo ano. Em 2017, o prazo para o resgate termina amanhã. Depois disso, o dinheiro que não for sacado vai para o fundo de amparo ao trabalhador. O valor pago varia de R$ 79,00, referente a um mês de trabalho, até um salário mínimo, R$ 937,00. O trabalhador cadastrado pelo PIS recebe pelas agências da Caixa Econômica Federal e Casas Lotéricas. Para isso, é preciso ter o cartão cidadão. Quem não tiver o cartão precisa apresentar documento de identidade. Para os servidores públicos registrados no PASEP, o pagamento é efetuado pelo Banco do Brasil. Correntistas dos dois bancos recebem o benefício automaticamente. E a gente vai voltar a falar sobre as contas inativas do FGTS, viu, Luquinha? Tem gente que não foi resgatar. E no mês de julho é prazo final. A gente vai falar sobre isso. Gente, por favor, não pode ter preguiça. É um direito seu, né? E dinheiro não nasce em árvore, não é verdade? Porque se nascesse... Só em Brasília. Eu ia ser bióloga e ia plantar árvore de inteiro. Bom, olha, infelizmente, sexta-feira começou com um acidente grave na Dutra. Isso foi no trecho de Pindamonhangaba. A gente tem essas imagens, as informações que a gente volta a conversar com Daniela Lopes. Dani, boa tarde. Quantos veículos envolvidos? Lucas, foi feio o negócio, viu? Sete veículos envolvidos. Um carro capotou, ficou preso entre dois caminhões e mais veículos ainda acabaram envolvidos nesse engavetamento que aconteceu pela manhã. Logo cedinho, no quilômetro 98 da rodovia Presidente Dutra, no trecho de Pindamonhangaba, viu, Lucas? E olha o que o acidente aconteceu na fila de um congestionamento que estava começando por conta de protesto essa manhã na rodovia, viu? Esse protesto motivado aí pelas reformas de Michel Temer, centrais sindicais, mas era um grupo de 60 pessoas que acabou interditando a rodovia, mesmo a justiça tendo aí uma liminar proibindo protestos na rodovia Presidente Dutra, viu, Lucas? Eles fizeram esse protesto, fecharam na fila desse congestionamento, aconteceu esse engavetamento muito triste, duas pessoas ficaram presas nas ferragens aí dos veículos e mais cinco vítimas também aí acabaram feridas. As outras foram mais levemente, né? E duas pessoas ficaram gravemente feridas. Muito triste aí esse acidente. Realmente, foram três horas de interdição na rodovia, congestionamento muito grande. Algumas informações aqui pra gente são de que chegou a mais de sete quilômetros de congestionamento, então ficou pesado o tráfego de manhã na rodovia Presidente Dutra por conta desse acidente realmente. Mas neste momento, Lucas, segundo informações repassadas pela concessionária que administra a via, não tem mais congestionamento na rodovia, viu? Tá tudo tranquilo aqui no trecho do Vale do Paraíba, na Via Dutra, nos dois sentidos. Nas demais rodovias que cortam aqui a nossa região, Tamoios, também tráfego tranquilo neste momento, Lucas. Obrigado, Dani. A gente tem imagens aqui da Tamoios, realmente tudo tranquilo. Agora, Solange, a minha opinião, eu quero também, acho que você fale a sua. Pra mim, quem bloqueou a Dutra, tava ali naquele protesto que é proibido por lei, é culpado desse, é um assassinato isso. Eu acionaria as câmeras de segurança da via Dutra, porque existem câmeras, eu verificaria quem foi o primeiro manifestante que começou a fechar e condena um cara desse, ele pode matar todo mundo. Eu condenaria todos, inclusive também um toque que o Corpo de Bombeiros deu pra gente, né, comentar, quem está no acostamento pra ir mais rápido, passar por tudo, acaba prejudicando a chegada do Corpo de Bombeiros pra socorrer as vítimas e às vezes até a pessoa morre por causa disso. Morre, o Tenente Bernardo falou. Então é tudo assassinato pra mim, é tudo assassino. Quem tava ali no meio da Dutra bloqueando e quem tá também no acostamento, num lugar que não deveria, acostamento não é pra isso. Tá com pressa, sai mais cedo de casa. Tá com pressa, não sai mais cedo de casa, senta e chora, porque aí, né, se tá sendo assassino, é um absurdo, né? Comentar sobre o tempo com vocês, mudar aqui nosso rostinho, porque o final de semana pra quem tá apaixonado vai ser perfeito, viu? Ah, que delícia. Porque vem frio por aí. Mas falando de hoje, máxima de 19 graus em Santo Antônio do Pinhal, sem previsão de chuva hoje por lá, e o mesmo também em Lorena, máxima de 26, em São José, máxima de 23, em Tabaté, máxima de 24 graus. Não deve chover por hoje também em Caraguatatuba, em Liabela, máxima de 27 graus. Destacar Campos do Jordão, muita gente vai subir a serra nesse final de semana. Hoje a máxima é de 19. Amanhã o tempo vira, então começa com sol, mas vem chuva, máxima de 16 graus. Agora o frio chega domingo, máxima de 14 graus, tempo instável. Então continua assim na segunda-feira também. Campos vai estar bem frio. A mínima pra Campos aí pro final de semana é de 1 grau. Então leva bastante meia, né? Porque eu sinto um frio no pé, falando de que pelo amor de Deus, né? Bom, olha, pedidos de vistos pro exterior e passaporte estão atrasados e a gente já comenta porquê. Não sai daí que a gente já volta. Tchau. 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 Tchau.